A Secretaria de Serviços Públicos está iniciando hoje o serviço de higienização de todas as vias principais da cidade e nos entornos dos equipamentos públicos de saúde e inclusive os pontos de ônibus também. Esse serviço será feito de dia e à noite. E qual é o procedimento do serviço? O serviço inicia com a lavagem, com a água à base de amônia. A segunda fase da aplicação, utilizaremos um detergente bastante potente, eficaz, detergente neutro, que tem a função de atuar diretamente no encapsulamento do vírus. A terceira fase, faremos novamente a lavagem, com a água que está dentro dos caminhões hidrojatos, com o produto desinfetante à base de amônia. A aplicação desse produto será feita dia e noite, em torno de todos os equipamentos de saúde, em todas as calçadas e principais avenidas de Santos, a partir de hoje. E todas as equipes estarão completamente protegidas, utilizando equipamentos de segurança, roupas de segurança, que são os famosos EPIs. Então elas estão devidamente equipadas e protegidas para aplicar, para fazer a aplicação de todos esses produtos, seja do primeiro, do segundo e do terceiro produto. Obrigado. Obrigado.